Pega bem assim como tá sempre. Não treme, não treme, porra! Vou gravar um trecho aqui. O que foi? Pega tudo aqui Filha da puta Leguinho tudo caralho Essa gravou Ai mamãe lá embaixo Run go 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 Pega do choro desgraçado Manhunter Cry Manhunter Cry Égua Uau hacker cara Olha eu Eu Égua até é doida Égua 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 Ih Debugou né Toma Égua Eu tô com a tira Morteu pra cá pra ele Filma aí Caramba Tá muito pra cá Armin Me Me Não pegou não morre safado chorão viado morre banda de não passou a faca daquele lá não 5 a 0 a doida o safado Tu é escroto Caraca Eu Eu Recorde? Tá bom, tá gravando aqui Eu tô quase Tô quase fazendo uma Pedindo uma vaquinha na internet Por eles Copo d'água Esse aí Tu vai tomar uma dose Morre de graça Égua Ah Já quer que eu grave não Égua O cara tá na base Olha Lá em cima Mocê 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 Deixa a calma depois de acelar. Ai, caralho! Não! Ele matou Jorge também. Tome safado! Pilantra! Caramba! 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 Vector Cry Ever! Coloca Vecraictor! Vecraictor! Não pode Jorge!